A CIDADE NO BRASIL Provavelmente você já deve ter visto alguma vez em sua vida, ou até mesmo em filmes, os famosos cães guias. Conhecidos por serem os olhos de seus tutores, esses animais possuem uma grande responsabilidade. Mas você sabe como se forma um cão guia? Os cães são selecionados quando filhotes e passam por uma avaliação que determina se estão ou não aptos para realizar este trabalho. No geral, raças como o pastor alemão, golden retriever e labrador são os favoritos para exercer essa função. Os cães passam por um processo repetitivo de treino para que atenda de forma precisa aos comandos de seu controlador. Apesar de brincalhões geralmente muito novos, quando colocam suas guias já percebem que é a hora do trabalho. O treinamento completo leva cerca de um ano. Após este período, os animais são doados aos seus futuros tutores. No Brasil, temos algumas ONGs que realizam este trabalho de treinamento e doação. Porém, existem filhos e requisitos que devem ser atendidos, como por exemplo, condição de manter este animal. Você nunca deve tocar no cão, enquanto estiver trabalhando. Isso pode deixar um animal confuso, fazendo com que se desconcentre de seu objetivo. Para ajudar um deficiente visual, pergunte antes de agir. Muitas vezes o animal está condicionado a uma ação que pode parecer estranha para você. Licença! Licença! E aí, gostou? Então se inscreve no canal, curte e compartilha Até a próxima! E aí